A CIDADE NO BRASIL 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 que daria a descendência dele um grande mês salvado, depois a beijo em sério, santo em Isabel por isso a mãe de Deus para nós nesses dias é uma grande expressão de alegria olhar para ela é ter esperança de que Deus pode fazer da nossa pequenez da nossa miséria grandes maravilhas basta que Jesus nasça em nós por isso o Natal também nós devemos pedir a Deus pela graça de Deus nascer em Deus pelo ser gerado na nossa alma como foi gerado no coração da Cristo que amou louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a sua mãe Maria Santa Ave Maria e a minha graça e a minha irmã de Deus bendita é o fruto do vosso reino de Jesus e a sua mãe e a minha irmã de Deus morai por nós e a minha irmã de Deus agora e a minha irmã de Deus e a minha irmã de Deus e a minha irmã de Deus